Oi, amigas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje não é terça-feira, não é dia de vídeo, né? Mas hoje é dia de Glambox. Mês virou, dia 1 de setembro eu já estou com a minha Glam em mãos. E eu sei que vocês estão pesquisando aí, né? Glambox setembro pra ver qual que é a edição desse mês. Pois bem, gente, deixa eu mostrar pra vocês já? Pra acabar com a curiosidade de vocês. Pra quem não sabe, a Glam vem nessa caixinha aqui, tá? De papelão. E aqui dentro temos a nossa box deste mês. Gente, olha isso. Deixa eu dar um close pra vocês, a edição beleza natural, tá? Ó, e aqui a caixa é verde. Mês passado foi uma edição especial, foi numa bolsinha. Mas normalmente Glambox é nessa caixa, tá? Eu até coloquei aqui algumas edições pra vocês verem que eu faço coleção. Eu faço coleção mesmo. E não veio só a Glambox não, tá? Tem mais duas caixas aqui, cheias de produtinhos. Que depois eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem os produtos, né? Tipo assim, na Glambox vem 7, de 5 a 7 produtos. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu consigo receber todo mês 13 produtos. Sim, é possível, tá? E não é que, ah, é só porque é influencer. Não é. Calma, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. Pra quem não conhece o que é Glambox, né? O universo Glam. A Glambox é o maior clube de assinatura de beleza da América Latina. Número 1, tá? Então é uma caixa de assinatura que você assina e todo mês você vai receber na sua casa esta caixa aqui. E sempre muda a edição. A edição é o tema, tá vendo? Que são temas diferentes, ó. E aí sempre vem produtos diferentes também. E os produtos que vem aqui dentro é condizendo com o teu perfil de beleza. Então quando você vir assinante, você vai preencher um perfil de beleza. Vou deixar aqui do ladinho pra vocês verem. E é assim que o time da Glam vai te conhecer e saber o que te enviar. Se o cabelo é cacheado, se você é lisa, se a sua pele é oleosa, mista, se você gosta de maquiagem mais colorida ou mais neutra. E é assim que eles fazem uma curadoria pra te enviar todo mês, tá? Uma caixinha dessa daqui. E aí como eu falei, aqui vem de 5 a 7 produtos, mas também temos a bag, que é uma opção mais baratinha, tá? Aqui vem de 3 a 5 produtos e é uma bolsinha, tá? Ao invés de uma caixa, é uma bolsinha. Essa daqui é de uma edição antiga, tá? Mas sempre a edição é combinando. Mas eu sei que vocês estão curiosos, bora veja logo o que veio na minha caixa, sem muita conversa, gente. A minha caixa desse mês é incrível, porque eu já dei uma espiada, né? Minha caixa chegou ontem, tá? Antes do dia 1. Olha isso. Vamos começar por este daqui, ó. Esse daqui é uma loção hidratante, antidade da NITS. É uma marca incrível, que eu já trabalhei e eu gosto muito dos produtos deles. E essa loção tem retinol e ácido hialurônico. Ela estimula a renovação celular, previne e combate o envelhecimento precoce da pele e proporciona firmeza e elasticidade pra pele. Esse daqui é um produto indicado pra pele normal, a seca. E foi o que eu coloquei lá no meu perfil de beleza. Então por isso que sempre vem produtos assim, ornando com o meu perfil de beleza. Vocês sabem que aqui eu testo tudo, né? Eu vou cheirando. É um cheirinho bem leve. E gente, ó, ele tem cor. É um rosado. E o legal da Glambox é que você sempre vai renovando os seus produtos de beleza. Então eu sempre falo. Essa semana tá com promoção. Então antes era R$67,00 o plano anual, né? Agora, se eu não me engano, tá R$59,00. Então assim, em que perfumaria que você vai entrar com R$59,00? Vamos arredondar pra R$60,00, vai? E vai sair com 13 produtos de beleza. E não é tipo assim, qualquer produto de beleza. É produto de marca. Então compensa bastante. Ó, o próximo produto que eu vou pegar aqui da minha caixinha é essa espuma de limpeza da Intua. Intua é uma marca que eu conheci através da Glam. Já recebi produtos deles e eu gostei bastante, que era pra região dos olhos. E essa daqui é uma espuma. Sabe aquelas espumas de... Pra lavar o rosto mesmo, ó. E eu adoro essas espumas, tá? E eu já vou deixar lá no meu banheiro pra lavar o meu rosto. O próximo produto... Ah, eu quero mostrar os produtos da Glam pra vocês. Ó, vieram duas maquiagens aqui da linha Glam Beauty. Pra quem não conhece a Glam Beauty, é a linha de maquiagem da Glam Box, tá? Da Glam. Que inclusive, eu participei, tá? De duas campanhas... Eu sempre gosto de falar isso, gente. Porque eu gosto de me exibir, tá? Eu fiz parte. Eu fui modelo. Eu vou deixar aqui pra vocês. Duas vezes já da Glam. Então são marcas, assim, que eu conheço de pertinho. Gosto bastante. Tem uma qualidade incrível. E agora tá estendendo, né? De maquiagem. Tá vindo vários produtos. Vem mais novidade que eu fiquei sabendo também. E ó, o que veio aqui da Glam Beauty é essa paletinha de blush. Inverno, mas tem a verão também, tá? Esse iluminador aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu testei ele em vídeo lá no meu Instagram. Ele é sensacional. Perfeito. E outra coisa. Na Glam, vocês conseguem comprar esses produtos aqui separadamente. Tipo assim, não é só site de assinatura. Você não precisa só assinar. Você consegue comprar. Então assim, ah, eu não quero assinar, mas eu preciso de uma base, vai. E eu quero comprar no site da Glam. Você consegue. E tem nosso cupom. Nosso cupom é válido lá também, tá? 5% de desconto nos produtos. Produtos Glam Beauty, pra quem não for assinante, tem 12% de desconto lá no site. Então se você gostou dessa paleta e quer comprar ela à bolsa, você tem desconto usando o cupom, tá? Então aproveita. Enfim. E aí tem esse lip gloss candy. Tem esse daqui na versão com cor e a versão em color. E gente, olha isso aqui. Tem muito brilho. Vocês não estão entendendo. Eu vou até passar que eu tô sem ela na boca. Ó. E é muito cheirosinho. Tem um cheirinho doce. Olha isso aqui, a diferença, ó. Com brilho e sem brilho. É maravilhoso. E a linha da Glam Beauty tá assim, incrível. Com vários produtinhos assim de lançamento. O próximo é da Bella Aurora. É uma marca que eu não conheço ainda. Conheço através da Glam agora. Cosmética Antimanchas. E é um booster. São várias ampulhinhas, pelo que eu vi, né? Um booster com vitamina C e ácido hialurônico pra pele. Ó. Eu preciso ler como que se usa isso daqui. Mas, ó. Pelo que eu vi, 3, 4, 5. São 5 ampulas pra pele. E o ácido hialurônico estimula a produção de colágeno, né? Vitamina C uniformiza o tom da pele. Então, maravilha, né? É um polhinho assim da juventude. Veio também esse desodorante. Gente, eu achei bem diferente. Ele é rolon. Ele é cristal natural, sem cheiro, tá? E ele é muito pesado. Eu vou abrir. Gente, que diferente. Ai, calma aí. Como assim? Não é que desliza? Olha que diferente. É como se fosse uma barra transparente. Mas, ó. Aqui diz que ele tem 12 horas de proteção. Não mancha a roupa e não tem cheiro. Realmente não tem cheiro. Ele não parece um desodorante, né? Achei legal. Vou até deixar na bolsa. Isso aqui salva, né? Porque nem dá pra deixar na bolsa. E pra finalizar o que veio na minha box. Mas calma que tem mais produtos. Esse daqui é um gel para os olhos, ó. Da Dudetina. Eu achei que fosse um batom. Porque eu tenho um batom da Dudetina e é essa mesma embalagem. Mas é para os olhos, ó. Aqui diz que ele é um antioxidante. E pra massagear na área dos olhos, tá? E ele tem umas esferas metálicas. Você pode usar diariamente, tanto de manhã quanto de noite. Eu não vou conseguir passar porque eu tô de maquiagem, né? Mas, ó. É um pincel de gloss mesmo, ó. Como se fosse batom. Mas é um gelzinho pra uniformizar aqui, ó. Essa parte dos olhos. Nossa. Sensacional. Incrível. E, gente. O que veio na minha box foram esses produtos. Que eu gostei demais. Demais mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês outras opções que vocês têm lá no site da Glut. Porque a Glut dá vários benefícios. E não só, assim, de produto. Mas de incentivo. Ah, eu amo a Glut. Sou suspeita pra falar que eu gosto muito deles. Então, ó. A primeira caixinha são duas caixinhas. Que tem três produtos em cada uma. Essa daqui. Deixa eu ver qual que é. Essa daqui é de troca. Então, deixa eu explicar um pouquinho da troca. O que acontece. Você recebeu sua Glut lá na tua casa. E você vai entrar lá no site deles. E você consegue avaliar. Então, a Glut se preocupa com o pós-venda, né? Com o seu feedback. Então, você vai avaliar a sua caixa. Se você gostou da edição. Se os produtos vieram certinho, né? Condizendo com o teu perfil de beleza. Se atrasou. Enfim. Tem várias perguntas. Eu acho que mais de dez perguntas. E cada pergunta vale uma moedinha. Como se fosse a moeda do site. A gente chama de Glen Points. E aí, você vai juntando. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tipo. Vou dar um exemplo. Eu vou avaliando, né? Alguma coisa. E aí, eu vou juntar essa moedinha. E aí, lá no meu perfil. Eu sou assinante mais de um ano. Então, eu tenho várias moedinhas por lá. E aí, você tem a parte de vitrine. Lá na vitrine tem vários produtos. Que eles atualizam semanalmente. E você consegue ver. Se você, tipo. Ah, eu tenho esse daqui na vitrine. Gostei dele. E eu tenho moeda suficiente. Eu consigo trocar. Então, as moedinhas virtual. Como se fosse um dinheirinho ali do site. Eu consigo pegar esse produto aqui. Na minha próxima edição. E ele não vai vir contando na caixa. Tanto é que ele vem separado. Tá vendo? É um produto a parte. Um adicional. E aí, isso você consegue fazer três vezes. Tá? São três trocas por mês. E aí, deixa eu mostrar pra vocês as minhas trocas. Gente, eu peguei um desodorante masculino. Porque eu sou uma ótima namorada. Porque o Gustavo, uma vez. Eu dei pra ele. Dessa mesma marca aqui. Um sabonete líquido. E ele falou assim. Que era muito cheiroso. Que queria o perfume. Só que o perfume não tem lá de creme, né? O que eu achei foi desodorante. Então, eu peguei o desodorante. Ó. Masculino. Ele tem 48 horas de proteção. E ele tem um jato de toque seco. Eu já até espirrei. Pra sentir o cheirinho. É o mesmo cheiro do sabonete. Ele vai amar esse daqui. Enfim, peguei pensando nele, tá? Tem produtos masculinos. É legal falar isso, tá? Porque, às vezes, a gente acha que no site da Glam. É só feminino. E tem de tudo. De tudo mesmo. Ó. Eu peguei um sabonete da The Body Shop. Porque eu gosto bastante dessa marca. E é uma barra de sabonete normal. É uma banho, sabe? De corpo. Sabonete vegetal perfumado. Peguei. Porque é sempre bom ter, né, gente? No dia que eu pedi, eu tava assim. E pra finalizar. Eu peguei esse gel de sobrancelhas da Ruby Rose. Pra deixar a sobrancelha no lugar, sabe? Certinho. Assim, durinho. Eu gosto de fazer aquele efeito brow lamination. Pra deixar ela com volume. E eu acho que isso aqui vai me ajudar. Enfim, essas foram as minhas trocas. E mês passado, não sei se vocês assistiram. Eu consegui pegar, sabe o quê? Um perfume, tá? De troca. De troca. Um perfume da Ludmilla. Então, assim, compensa muito. Sempre incentiva. E essa outra caixa aqui é de mimos por venda. Olha isso aqui. Natura, tá? O que quer dizer isso daqui? Quando você vir assinante, você vai receber um cupomzinho. Então, você pode compartilhar com as suas amigas da faculdade, da escola, do trabalho, postar nas suas redes sociais. E aí, se as pessoas assinarem, você vai batendo meta. Porque a Glan sempre estabelece três metas por mês, né? É venda de plano mensal, anual e comissão. Se você bater essas metas, eles enviam esses produtos pra sua casa. Esses daqui são eles que colocam lata. São produtos fixos. Você não consegue escolher. Diferente da vitrine, que você consegue escolher. Mas são produtos que não decepcionam tão bem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Natura, tá? De mimo. Esse daqui é um desodorante feminino corporal. É tipo um perfume, né? Mas mais fraquinho. Olha isso aqui. Parece a embalagem do Kayak. Natura Kayak. Ó. E ele tem um cheiro, assim, de... Menima, doce, assim. Um cheiro mais jovem. Muito cheiroso. E aí veio também um Body Splash da Natura Luna. Eu tenho alguns produtos dessa linha, né? Natura Luna Radiante. Olha que bonito. Dourado. Esse daqui eu ainda não cheirei. Ixi, tô com vários cheiros aqui. Esse daqui é um cheiro... Calma. Ai, nossa. Me veio memória afetiva de uma pessoa. Vamos deixar off. Mas é um cheirinho doce. E eu gostei. Eu gostei muito. De verdade, eu gostei muito. Eu vou deixar até aqui separado porque eu vou usar. Eu gosto de Body Splash. Gente, que loucura. Como o cheiro remete às coisas, né? Me veio uma pessoa carfinha na cabeça. Enfim. Body Splash eu gosto de usar bastante depois do banho. Porque é um perfume mais leve, né? Aquele cheiro de perfume forte. E pra finalizar, meus amores, máscara de cílios da Vulti Fit Lesha. Essa máscara aqui eu acho que eu já recebia uma vez, se eu não me engano. É que eu já tenho vários produtos dessa marca. Eu tenho blush. Eu tenho a paletinha de sombras. Ó. O aplicador dele é bem grossinho pra dar volume mesmo. Então, esses foram os produtos de Mimos. Então, assim. O total que eu já mostrei pra vocês aqui. 13 produtos por mês, tá? E deixa eu falar um pouquinho da loja da Glam. Então, por exemplo. Você já é assinante da Glambox. E aí você quer comprar algum produto ali na loja. Você tem mais desconto, tá? Você tem 60% de desconto lá no site da Glam. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Mas se você não for assinante, você pode usar o cupom. Só que aí é menos desconto. É 5%, tá? E lá vocês encontram de tudo. Produto pra cabelo, de skincare, maquiagem. Todas as marcas que a gente ama. Base de Boca Rosa, Mari Maria, Nina Secrets. Tem de tudo lá que você pode comprar também separadamente. E, gente. Essa semana. Vocês podem ver aí que tem vídeo aqui. Todo mês eu faço vídeo de Glambox. Meu cupom sempre deu 10% de desconto. E os demais também. Então, essa semana é uma semana de promoção. Se você sempre quis assinar a Glambox e você tem interesse. Esse é o seu momento. Porque o cupom que tá agora, o valor que tá o cupom, não vai mais voltar. Tá 20% de desconto, gente. Tá, assim, surreal. E com brinde ainda, tá? Então, se você assinar a Glambox, tem 3 planos. Vamos falar dos planos? Então, bora lá. Tem o plano mensal que você assina uma vez e recebe uma única vez na sua casa, tá? Esse plano, deixa eu ver aqui conferir. Com esses 20% de desconto do cupom, tá saindo por R$71,92. E aí tem o semestral que você assina e você recebe durante 6 meses, tá? 6 edições diferentes, produtos diferentes, não vem produto repetido. E aí você vai pagar R$67,92 por mês. E aí tem o plano ao, que na minha opinião é o plano que mais compensa, porque tem desconto. E tem brinde. Inclusive, eu tô com um brinde aqui pra mostrar pra vocês. Esse plano tá saindo por R$59,92 por mês. Foi que nem eu falei lá no começo. Onde que com R$59 você vai entrar numa perfumaria, vai comprar coisa da Natura, coisa da Vult, da NITS. E vai gastar só isso, com 13 produtos. Não existe. Então, por isso que super compensa. Além do desconto, né? 20% de desconto. No plano anual, quem assinar com cupom, tá? A gente tem que ser com cupom. Leva brinde. E o brinde é esse daqui, que eu já tenho. Eu até peguei pra mostrar pra vocês. É um sérum facial da Garnier, tá? Esse daqui é um brinde, tá? Garnier. Tá, amores? Sérum facial. Esse daqui tem vitamina C. É um sérum booster, tá? Anti-oleosidade. Ai, Jéssica, mas ainda assim dá um pouco puxado pra mim, mas eu queria assinar. Que nem eu falei, tem a opção da Glam Bag. Só que a Bag, ela tem de 3 a 5 produtos. Mas você continua tendo todos os benefícios, tá? Você consegue avaliar, consegue as moedinhas, consegue mimos por vendas. Enfim, só muda também o jeito e a quantidade dos produtos, né? Bom, eu acho que foi isso. Eu gostei bastante da edição desse mês. Corri pra gravar pra vocês, tá? Pra liberar esse vídeo dia 1, assim, primeiro dia do mês. Porque eu sei que o pessoal fica ansioso, né? Pra saber qual que é a edição desse mês. E já mostrei minha caixa aqui pra vocês. Me conta aqui se você é assinante da Glam, como que é a sua experiência. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, tá? Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com uma amiga. Deixe seu like, que é super importante. Ativa o sininho. Se você gosta desse tipo de vídeo, de Glam Box, né? De ver as reviews todos os meses. Se inscreve aqui no canal, porque todo mês eu solto, tá? Em primeira mão eu já solto e mostro pra vocês o unboxing da minha caixa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.